O vereador Anderson Barbosa, que através de um trabalho junto ao deputado Ezequiel Fonseca, Elton Fagundes e até mesmo o ministro Blairo March, vai viabilizar aproximadamente 900 mil reais para Pontes Lacerda. Como é que o senhor avalia esse momento aí dessas pautas, vereador? A gente vem fazendo a gestão em várias frentes, em várias ações, que há mais de dois, três anos. Tem ações que com um ano a gente consegue resolver, outras com seis meses, mas tem ações, como é o caso aí do recurso para as pontes mistas, pontes de estrutura metálica e concreto, que na verdade é um projeto que quem iniciou foi o prefeito Donizete Barbosa, Donizete da LEM. E nós, como é um projeto que dependia de recursos federais, fomos fazendo essa gestão durante todo esse tempo, junto ao deputado federal Ezequiel Fonseca, ao qual eu quero agradecer aqui pelo empenho, ao senador Elton Fagundes, em especial ao nosso ministro Brailho Maggio, que conseguiu, nesse último momento do ano de 2017, liberar esses R$ 487 mil, em um projeto que vai sair em torno de R$ 600 mil, não sei se vai ter algum aditivo, mas que vai resolver o problema de cinco pontos aí nas comunidades rurais, da Gleba Barreirinho, da Triângulo, da Primavera, Serra Azul e lá no Barbadinho. Então, queira ou não queira, vai estar contribuindo para que o município fique um bom tempo sem ter que fazer algum serviço com pontes de madeiras, nesse caso aí, já que vai ser um serviço mais permanente. E essa é a nossa contribuição. Assim como a questão do recurso que saiu agora em dezembro, um convênio que foi assinado no dia 12, eu, juntamente com o vereador Maxwell, fizemos a gestão dessa questão dos R$ 390 mil para aquisição de uma retroescavadeira, que de repente vai poder atender a Secretaria de Obras na questão da infraestrutura, ou até mesmo o agricultor familiar. São R$ 390 mil, que a Prefeitura também, se decidir, pode comprar, não uma retroescavadeira simples, mas quem sabe uma PC, que tem maior capacidade, aí vai ficar para quem entende poder tomar essas decisões. Mas, de fato, aqui tem a garantia de R$ 390 mil, para que a Prefeitura evite de tirar dos recursos próprios e possa usar esse recurso federal. E quero aqui agradecer aos demais vereadores que tiveram empenhado, vereador Maxwell, que também ajudou a gente na gestão dessa ação. E nós vamos estar juntos, buscando apoio, como conseguimos o recurso para a ponte da rua Sergipe e da rua Aguaporé, lá na Vila Aguaporé, através do deputado estadual Van Cley Carvalho. Então, assim, o que nós sabemos é que nós somos cobrados pela população e nós temos a obrigação de questionar o Executivo, e o Executivo a obrigação de vir esclarecer para a nossa população. Mas o importante é que juntos nós possamos buscar solução para os problemas encontrados em nosso município. Termina o primeiro ano do mandato do Prefeito Alcino Barcelos. Que nota que o senhor dá para o Prefeito? Não seria nota 10, com toda sinceridade. Apesar de ser um primeiro ano, a gente sabe que o Executivo, para iniciar pegando a máquina e tomar todo um conhecimento, se tem uma certa dificuldade, há vários obstáculos. Mas também entendemos que o Prefeito entrou de uma maneira arrojada, ainda na equipe de transição, faltando três meses, assim que ele ganhou como Prefeito, ele entrou para dentro da Prefeitura, na equipe de transição, fez um novo organograma, o qual nós aprovamos ainda na legislatura passada, para que ele pudesse entrar com um novo quadro de funcionamento e poder economizar. Mas nós esperamos ainda ver essa economia, toda essa otimização que o Prefeito tem empregado, se reverter em serviços prestados para a nossa população. Então nós temos um conhecimento daquilo que nós também aprovamos para estar à disposição do Executivo, fazer uma boa gestão. O senhor fez uma avaliação, mas não disse qual a nota do Executivo. Eu acredito que o Executivo, ele nesse momento, nós poderíamos avaliar ele como primeiro ano de mandato, diante de toda a situação. É a nota 6. Quem sabe daqui até o final do mandato, o Prefeito realmente chegue à nota 10. É isso que nós queremos, que nós queremos que o nosso município desenvolva e que a gestão esteja aí, vamos dizer assim, despontando à frente de todo o Estado e quem sabe até do Brasil.